Eu sou um vaso Não de prata e nem de ouro Vaso nobre e valoroso Que ninguém pode tocar Eu sou um vaso Não de um material raro Eu sou um vaso de barro Bem mais fácil de quebrar Vaso de barro Quantas vezes sol quebrado E de novo sou levado Ao oleiro que me fez Ele me olha Com o seu olhar piedoso Torna-me fazer de novo E me este outra vez O vaso é frágil e o tempo vai passando Então vai se desgastando Com as lutas que se vêem Eu, pobre vaso Por ser frágil e de barro É preciso ser levado Ao oleiro outra vez Vaso de barro Quantas vezes sol quebrado E de novo sou levado Ao oleiro que me fez Ele me olha Com o seu olhar piedoso Torna-me fazer de novo Ele me enche outra vez Todas as vezes Que volto as mãos do oleiro Sinto o amor verdadeiro Que o oleiro tem por mim Eu sou de barro Mas o oleiro me ama Como a menina dos seus olhos Ele também também Faço de barro Quantas vezes sol quebrado E de novo sou levado Ao oleiro que me fez Ele me olha Com o seu olhar piedoso Vanda-me fazer de novo e triste outra vez